A saudade que era minha mandei pra você A saudade só serviu pra me fazer sofrer Deixa eu viver a minha vida por aí Longe de você, esqueço o que sofri Você tem um funk esverde para dar onde quiser Um urso tem a gana, pode disputar mulher Sou poêmio vivo pra ganhar ou pra perder Perdendo ou ganhando é um prazer A saudade que era minha mandei pra você A saudade só serviu pra me fazer sofrer Deixa eu viver a minha vida por aí Longe de você, esqueço o que sofri Você tem um funk esverde para dar onde quiser Um urso tem a grana, pode disputar mulher Sou poêmio vivo pra ganhar ou pra perder Perdendo ou ganhando é um prazer 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 O que é isso?